Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Caros Estados, Sras. e Srs. Deputados. Hoje verificamos aqui que, de facto, durante um longo período, um período de oito anos, o Governo Socialista foi esquecendo o Estado Social. Estado Social na saúde, Estado Social na educação, enfim, aquilo que nós, neste momento, já conhecemos. Mas eu gostava, eu gostava de deixar aqui claro uma coisa, porque é uma coisa que me preocupa e que preocupa todo o grupo parlamentar do PSD. Hoje já foi falado sobre a questão da atualização de listas, das limpezas das listas, nomeadamente dos doentes que estão à espera, a ser operados, ou os doentes que estão à espera de consulta. Eu recordo que em 2016, 2017 ou 2018, provavelmente, não tenho a certeza agora, o Tribunal de Contas fez um relatório sobre a eliminação de doentes de listas de espera para consulta, que, na altura, foi da responsabilidade da então Presidente da ACSS, a Dra. Marta Temido. E porque esta situação é extremamente grave e nos preocupa a todos, eu gostava que a Senhora Ministra nos dissesse como é que pretende fazer, se é que vai fazer relativamente à atualização das listas, se vai haver ou não vai haver contactos com as pessoas a ver se continuam a estar interessadas ou não, ao fim de quanto tempo é que as pessoas saem automaticamente de uma lista, por exemplo, dos cuidados de saúde primários, e, obviamente, se isto é igual para todos ou se há pessoas mais prioritárias porque são mais frágeis e pessoas que, se calhar, até podem nem precisar de estar no médico de família porque têm 20 ou 30 anos e não têm doença associada. Finalmente, em função das notícias que estão a ser públicas recentemente sobre a questão das lideranças fracas dos Conselhos de Administração, eu pedi à Senhora Ministra que nos desse aqui um esclarecimento porque eu penso que é o útil, que merece e o deve fazer ainda nesta casa. Muito obrigado.